O Vinho do Porto é produzido com uvas que vêm da região de Marcada do Valdo Douro, em 1756. A região de Marcada do Douro começa mais ou menos a 90 quilómetros do Porto. As vinícolas estão nessa região e as uvas que vão dar origem ao Vinho do Porto venham das cepas lá plantadas. Temos aqui, por exemplo, uma imagem do Douro, neste caso do Douro Superior, da Quinta do Arnozelo, de uma região bela que produz estas uvas de um vinho que representa Portugal no seu melhor. Fundada desde 1859, a Calem continua até hoje uma das principais produtoras de vinho do Porto. Em 1859, a Calem foi fundada por António Alves Calem. Na altura, um visionário, porque, ao contrário de muitos negociantes de vinho do Porto, estabelecidos aqui em Vila Nova de Gaia, começou a exportar as suas uvas não para a Europa nem para o Reino Unido, mas sim para o Brasil e para a América do Sul, em troca de madeiras exóticas. O negócio sofreu um exponencial de tal forma que foi preciso construir toda uma frota própria para exportar o vinho. Portanto, a Calem transformou-se numa marca do vinho para o mundo e do mundo para a Calem. Hoje em dia, estamos aqui nas caves à beira-rio, plantadas, e a Calem tornou-se numa marca mundial. O barco Rabelo demorava quanto tempo para trazer os vinhos nos barris até aqui às caves? Era uma viagem de dias, porque o rio tinha uma navegação muito difícil, os próprios barcos para serem manobrados tinham umas necessidades muito específicas, portanto, era uma viagem muito dura, muito longa e árdua, e nem sempre chegava ao seu destino. O vinho do Porto tem três famílias de base, portanto, o vinho do Porto tem os vinhos White, Ruby e Townie, que na simplicidade referem-se às suas cores. Os White são vinhos brancos, os Townie e os Ruby vêm de uvas tintas. A diferença tem a ver com o processo de envelhecimento e a proveniência das uvas, ou seja, os brancos são produzidos com uvas brancas que são vinificados tal como um vinho tranquilo, mas ao contrário do vinho tranquilo, o vinho do Porto é cortado à fermentação, ou seja, adicionamos água ardente vinica de 77 graus para cortar a fermentação, conservando o açúcar residual das uvas. Qual é a diferença dentro dos brancos? Dentro dos brancos podemos ter brancos mais doces a brancos mais secos, consoante o momento da fermentação em que é travada. Depois temos os Ruby e os Townies. São duas famílias que são produzidos com uvas tintas. Vamos vinificar as uvas, vamos adicionar a água ardente e vamos cortar a fermentação. Ao cortar a fermentação vamos ter vinhos tintos, que depois vão envelhecer de formas diferentes. Enquanto que os Ruby vão envelhecer em grandes balseiros de grande capacidade, uma grande quantidade de vinho que vai estar em contacto com o ar, mas não de uma forma tão acentuada como os Townies, que estão guardados em pipas de 550 litros, que é a medida de uma pipa, e que pela sua superfície mais pequena vai estar em maior contacto com o ar, vai oxidar de forma mais rápida e, portanto, vai perder aquela cor Ruby para ganhar uma cor aloirada, que é a cor Townie. Dentro dos Townies, tem depois aqueles que são colheitas, que são específicos de um só ano e que são engarrafados, segundo o IDDP, após sete anos em casco e podem ir até colheitas do início do século e que são engarrafados agora, como o 1941, o 1957, ou então a arte do loteamento e, nesse caso, têm o 10, o 20, o 30 e o 40 anos. São vinhos que refletem a arte do lote, ou seja, temos vinhos de diferentes anos que vamos juntar, vamos fazer o blend, que vão ter que cumprir com algumas normas organolépticas para que sejam aprovados pelo IDDP, o Instituto do Vinho do Porto e do Douro, que controla todo o setor, para que esses vinhos tenham características próprias de um 10 anos, de um 20 anos, de um 30 anos ou de um 40 anos. Quer dizer, por exemplo, que um Townie 10 anos é um vinho que vai ter na sua constituição vinhos de diferentes idades, cuja média aritmética, mas também a organoléptica, vai dar 10 anos. Vinhos jovens, de 3 anos, mas também vinhos mais envelhecidos, que juntos vão casar e vão dar um vinho com uma complexidade deste blend. A minha dica é que não pensem no vinho do Porto apenas como um vinho de sobremesa. Tirem proveito do Porto, desfrutem do vinho do Porto sempre que vos apetecer. Se chegam do trabalho cansados, vão buscar a garrafa de vinho do Porto, tenham no figurífico, sirvam-no sempre fresco e aproveitem, deitem um copo e desfrutem e parem do trabalho, façam um momento zen, a pausa zen. Se querem um aperitivo, podem casar o vinho do Porto com queijos, com charcutaria salgados, podem com canapés. O vinho do Porto é muito versátil, tem as várias famílias para explorar essa versatilidade da harmonização. Se querem mesmo desfrutar de uma refeição inteira, tenham tão bom um vinho do Porto Branco envelhecido, com caramelizado de um camarão, de um malagosto, de um marisco, fica ótimo. Uma salada de manga, ou então uma carne vermelha com um rubi, ou então um queijo maravilhoso como existem no mundo, com um LBV, com vintage. Têm tanta variedade. Não deixem o vinho do Porto apenas para uma sobremesa ou no armário. Façam o vinho do Porto, uma delícia do dia a dia. A todo o povo brasileiro, nós estamos esperando por vocês. É um prazer termos aqui na Calan. Venham conhecer, venham apreciar, venham provar vinho do Porto e percebam a diferença que existe entre as várias famílias e aproveitem, desfrutem do vinho do Porto. Vamos lá.